Easy, baby Beat your boy, Prince Play, explica o que é, yeah Mendez Não sei ser feito e só mude Que eu próprio não tô a entender Eu já tô a ficar embora gay Não sei se vou fazer o que Porque tu, meu corpo te espera Pra ver que é mais feira Esqueci tudo e todos focado em ti Fechas os teus olhos, só precisas sentir Controla a matança, vou dar-lhe avança Nesse corpo que não dá confiança Sou teu recluso, não pague a fiança Não tiras hoje, mas vai ser nossa aliança, baby E se por acaso sentis algo estranho Fui eu que te aprendi mais forte Pra que sintas o que nunca vi Eu já tirava água nessa mude Desse forma vai me prender Toda a sabita, oh, e Quando tá esperando tudo de mim Quando tá esperando tudo de mim Eu já tirava água nessa mude Desse forma vai me prender Toda a sabita, oh, e Quando tá esperando tudo de mim Tá quase, tá quase, tá quase Tá, tá, tá quase Tá, tá quase Tá, tá quase, tá quase, tá quase Tá, tá, tá quase Tá quase Bem visto não tem ciência nem muita matemática Homem calmo gosta sempre de uma problemática Difícil na tática, cara de antipática Exótica que faz o resto não passa de básica Já sei que não resisto, nunca que desisto Já vi muita mulher mas como tu não tinha visto Pede o que tu quiseres, dois dos fechados eu invisto És a benção que eu pedi, tive que agradecer a Cristo Rebola vai me matar, cintura tá xinguida Coração tá palpita, minha boca não quer fechar Melhor eu me controlar, bandeira não posso dar Só que eu tento me afastar e ela só quer me engostar Xê, tá, 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 xê, tá, quase Rally nesse bar e não há ninguém que me trave Xê, tá, 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 xê, tá, quase Alguém atira água que esse fogo tá gado Alguém atira água nessa mulher Essa forma vai me prender Coração brita, ouvi Quando vas perto de mim Alguém atira água nessa mulher Essa forma vai me prender Coração brita, ouvi Quando vas perto de mim Tá, quase, tá, quase, tá, quase Tá, quase, tá, quase Música